Oi gente aqui estamos para mais um vídeo hoje aqui trazer para vocês um vídeo de experiência como o de ontem O último, a última experiência, sei lá E aí estamos aqui, o copo aqui ó, nem sei porque está aqui não Ah, para a experiência de luz Ah, então Porque aqui seria um exemplo de coisa transparente Aqui ó, carro aerólico 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 Não é aerólico Aerólico Pô, o nome é difícil Aerólico É o carro movido a vento A ideia aqui, essa aqui é a nossa terceira tentativa do carro aerólico, foi que funcionou Não sei se vocês vão conseguir ver O balão vai ser movido É, é o carro movido a vento E prendeu A superfície não deixou É, a superfície Então aqui ó, a ideia é você montar um carro com qualquer material, a gente usa o Lego Né, mas qualquer material que faça um carro com rodas que possa rodar né E aí a gente prende um canudo Prende uma bola de encher Aí é só encher a bola e o carro vai ser impulsionado pelo vento Bola de encher É, balão de encher eu falei Não falei não? Não, você falou Mas não é bola de encher pra se encher ou balão Tá É, como eu falei, essa é a terceira tentativa Nas outras duas a gente colocou esse canudo aqui Mas por alguma razão ele não Ele não conseguiu impulsionar O balão não conseguiu impulsionar o carro Não sei porque é muito estreito ou muito largo Esse aqui é mais estreito E aí não gerou pressão suficiente Olha que coisa estranha É, é pra experiência de luz E aí, e os carros também eram maiores Então talvez mais pesados, por isso não funcionou Mas esse aqui funcionou E a gente vai mostrar pra vocês ele funcionando Aqui não funcionou por causa da superfície da mesa que prendeu a bola Mas a gente mostra, peraí Aqui ó Pra dizer que é o mesmo Aqui ó É, é o mesmo Lá, mostra aí Enchendo Enchendo É que a gente tá se colocando combustível O combustível do carro é o ar Vou botar pra... Pra cá mesmo Olha, aí tá vendo? Foi impulsionado pelo vento E o último? É, às vezes prende no chão Mas às vezes você viu que andou, né? Ele andou... Uai! Ele andou impulsionado pelo ar Por isso que é um carro aéólico Movido pelo vento Esse você pode fazer com... Qualquer cor de balão Não precisa ser laranja não Canudo Fita adesiva E o material pra fazer o carro A gente usou o Lego Mas pode ser... Pode ser material reciclado Pode ser... Garrafa pet Olha, olha, olha Olha Pronto Beleza Bom, continuando aqui As nossas experiências de hoje A experiência de ciências com luz Os... Como é que chamamos? Os materiais diferentes De... Que passam a luz Como é mesmo? Deixa eu ver aqui A luz atravessa todos os objetos Ah, tá É A gente vai testar então materiais Que sejam transparentes e opacos Aqui é a lanterna Ou a luz Uuuuh Uuuuh Bom Aqui eu trouxe primeiro Esse copo Vai ficar de espectador não é? Tem Então você pode ficar de espectador Esse copo aqui Vocês acham que vai... A luz vai atravessar Ele é transparente, né? Mas ele é colorido Ou ela não vai passar? Aplicador Ah, vai entrar Vai ser experiência de luz e som Não, tá não Mas pode ligar Ó É o som da luz Vem a ver como é que ficou, rapaz Olha Ficou interessante, ó Uh Assim fica azul Assim fica azul Assim fica Um pouco amarelinho Mas a luz passa Tá vendo? Aqui No copo passa E aqui Ah, aqui é pra mostrar O quanto a luz pode refletir Então Eu vou jogar A luz pra mim E vocês vão ver, ó Aqui no reflexo, ó Ó Tá vendo aí? A luz refletida no espelho Ela passa de um lugar pro outro Tem ainda aqui uma lente Que aí reduz o feixe de luz Reduz e aumenta Ficou interessante aqui, rapaz Olha Eu tô Poxa, aqui Ah, dá pra ver as lâmpadas aqui Uau Olha só, gente Dá pra ver as lâmpadas da luz Mas com certeza a lente é transparente E aqui Será que a luz passa por esse furinho aqui? Será que vocês vão conseguir enxergar a luz aqui? Ó Lá, ó A luz passando pelo cano E finalmente Alguma coisa aqui A luz não vai passar Um papelão Vocês não vão ver nada Pra provar que tá ligado, ó Aqui a luz Não passa nada da luz Pô, todo mundo ouviu você ligando Mas sei lá Pode achar que eu tô trapaceando Veja eu afastando E nada passa da luz Agora ninguém tá vendo nada Isso aqui é um objeto opaco Então essa foi a experiência Ah, tem mais um aqui, ó Será que esse aqui passa? Acho que passa, né? Passa mais pouco Pelo brilho Pelo brilho Não, não passa o aparelho do treco Ó, vai afastando Expande É, porque ele meio que serve de lente Ele serve um pouco de lente aqui Mas a luz passa Mas a luz passa Vai expandindo A forma muda um pouco Mas passa Porque também é transparente Mas o que eu achei mais legal foi isso aqui, ó A lente de aumento O que eu achei mais legal foi o último Expandiu É que você não tá vendo aqui Como é que tá a imagem Pô, tô vendo aqui Ah, mas aqui na tela Que fica interessante Deixa eu ver É, lá, ó Tá vendo ali? Nossa Fica tudo preto Não, mas olha lá Ó a luz Como é que fica Aumenta a lâmpada A lâmpada tá pequena aqui, ó E aqui fica enorme É porque eu tava olhando a lente É porque eu tava olhando a luz Aí ficou preto aqui Fica preto ao redor Porque a luz se concentra E aí a lente daqui Ela vai pro foco Da luz mais forte Eu gostei mais desse Bom, essa é a experiência de luz E também a experiência do carro eólico Luz e carro eólico Até o próximo vídeo Tchau Tchau